Você fez de tudo pra mim ver Você fez de tudo pra querer Mas eu não sei como quem insiste em se machucar Como se pedisse eu te deixar Como se eu pudesse me descançar O que faz meu coração bater Mas não existem regras no coração Não existe abismo tão fundo, um mundo tão alto Que vai me segurar, que vai te separar Não existe abismo tão fundo, um mundo tão alto Não existe abismo tão fundo, um mundo tão alto Não existe abismo tão fundo, um mundo tão alto Que vai me segurar, que vai te separar da minha mão Não há nada, não há morte, não há dor Que vai me segurar, que vai me segurar Que vai me segurar, que vai se separar da minha mão Como eu me torno em direção do ar Passa pelas culpas da vida Na despedida E vai me segurar Você sabe onde me encontrar Você sabe onde me encontrar Que vai me segurar, que vai te separar, que vai te separar Que vai te separar, que vai te separar Que vai te separar, que vai te separar Obrigada Obrigada